É Quando ela chega no samba, a galera se agita Ela sambando na roda, todo mundo grita Chegou ela, a mais bela É a melhor do pacote, não é moleza, não Chega no sapatinho e não marca a bomeira Já vai tomando de tudo, a caipirós que é a primeira Red Bull com uísque, aquela bebedeira E um litro de tequila não é brincadeira Depois começa tudo, samba e vai descendo até o chão E todo mundo, curtindo o batim na palma da mão Quebrando tudo, a mina nunca para de sambar Não, não, ela nunca para de sambar No final da festa, sapato vai na ponta do dedinho De pé descalço, na casa também vai no sapatinho E a galera canta pra subir, ela vai lá Ela é pagodeira Todo final de semana, eu chegar pra sambar Ela é pagodeira Tante na palma da mão e botar pra quebrar Ela é pagodeira Quando vem o homem parado, ela diz, vamos lá Ela é pagodeira Samba, cruzeito, moleque, não para de cantar Ela é pagodeira Todo final de semana, eu chegar pra sambar Ela é pagodeira Bate na palma da mão e botar pra quebrar Ela é pagodeira Quando vem o homem parado, ela diz, vamos lá Ela é pagodeira Do que samba, cruzeito, moleque, não para de sambar Nossos amigos do sertanejo João Paulo e André Quando ela chega no samba, a galera é sagindo Ela sambando... Agora, Eliseta Tchau Tchau Tchau